Bom dia, o sol nasceu lá na fazendinha Tá suave? O que vai pra trás então? Tá suave? Yo, yo Vamo lá? Salve, salve rapaziada Mais um vídeo pesadão aqui do canal Mais um vídeo dos Irmãos Bert Eu sou o Bruno Eu sou o Lucas E nós somos os Irmãos Bert Eu tinha falado isso, né? Tchau Mas nunca começou o vídeo assim Mas é que tem que saber né Que eu sou o Lucas e você é o Bruno Ah é, porque vocês não sabem Eu sou o Bruno e eu sou o Lucas É verdade E no vídeo de hoje O que a gente vai trazer Pra esses lindos, perfeitos inscritos Do nosso canal, Lucas? A gente vai reagir Aos nossos Nossos memes Nossos próprios memes Oh my god Mais um meme Pra vocês Ah mas eu vou gostar Calma, calma Tá escutando isso? Tá escutando isso Escute Escute Mentira O que? Mentira É a musiquinha É a musiquinha do like Dança Acabou a bateria, Zé Não acabou Ah, eu não perguntei se você carregou Já se inscreve no canal Que a gente tá rumo a 8 milhões de inscritos 8 milhões E também ativa o sininho Que o Youtube não tá entregando notificação Segue a gente também no Instagram Que o meu Instagram é Lucas Berti E o meu é Bruno Berti Então sem enrolação Já vamos pro primeiro meme Que vai tá aparecendo pra vocês Aí na tela, certo? Eu marquei como favoritos aqui Eu separei 10 memes Pra gente reagir, certo? Certo E a gente vai reagir a João Vamos começar com esse aqui Desculpa Mas irmãos neto Nunca serão irmãos Berti Uuuuuh Daí cê comenta aí o que cê acha Tô com bapho? Nossa, muito Cê tá foda Fica aqui Tô rolando Puta, mano Mas cê tá com um pouquinho Vamos ficar um pouquinho mais distante Só que eu tenho bapho Mas a orelha do meu irmão Fede Fede piercing Que piercing Eu tenho um piercing Vamos pro segundo meme O segundo meme vai ser um vídeo Vai ser uma foto e um vídeo Quer dizer É um vídeo engraçado, né? Que vocês mandaram pra mim E já vou falar Vamos mandar um salve aqui, ó March March Meloels dos Bats Isso Salve Vamos pro segundo, hein? Segundo meme Vamos pra esse aqui, vai É um vídeo Vocês vão acompanhar junto com a gente Que eu vou mandar Vou mandar tudo pro editor, tá? Vou mandar na ordem pro editor Pelo menos eu vou tentar Grava a tela aí Tá, vamos lá Vamos reagir, vai Volta aqui se for macho Cava de veia Obrigado Estão olhando o que, peruas? Vão procurar o que fazer, anubu Ai, Luquinha Eu tô falecendo Eu vou pegar o caixão Ai, eu fui cutucar as peruas Eu vou pegar o caixão Ih, elas me picou Ai Tu vai morrer agora? Olha como ele quer comorra Logo pra ficar com o meu celular Eu tô batendo as botas Ai Morrer Eu também quero Seu filho de um que ri Ei, caba de veia Vem aqui Muito bom, né, Zé? Esse eu gostei, caba Foi muito bom Eu não sei nem da onde a pessoa Achou esse áudio Mas olha lá É o caixão E ficou da hora O caixão E ficou muito bom Eu tô com uma fome Tô parecendo o Lucas Bert Vamos pro próximo meme, hein? O próximo meme é esse aqui Quando eu estou sem Wi-Fi da minha casa E lembro que saiu o vídeo novo dos irmãos Bert Daí, ó, tem toda a cena, né? Ele, nossa, vídeo novo Tenho que sair correndo Daí pula o muro, chega na casa e assiste o vídeo É, mas agora Calma, você acha que é só isso? Agora vocês vão ver o que vocês viram na foto em forma de vídeo Saí correndo Ó, deu, pulou Olha a qualidade, celular, horrível Isso aqui faz dois anos, galera Vai! Olha o parkour Parkour Saiu correndo cansado Eu chego no quarto Depois de morrer O que você quer? Apaga a luz, viu? É, meu amor Esse foi de braço Irado, irado Esse valeu a pena Apaga a luz, viu? Ó, e comentem aí Ó, o primeiro foi dos irmãos Bert e irmãos Neto Comenta aí quem que vocês gostam mais Irmãos Bert ou irmãos Neto, né? Mas lembrando que todo mundo comenta lá Nossa, eles têm 30 milhões de inscritos Muito mais que vocês Mas vocês esquecem Que meu amigo Felipe Neto Felipe Nelson Já é o vovô do YouTube 10 anos de YouTube Tem que ter uns 30 milhões mesmo Quer dizer, não tem que ter uma obrigação Mas ele tem mais tempo de YouTube, então Mas o cara é foda, né? Ele tem mais O cara é bom, mas... Tá bom Beijo, Felipe Nelson E depois comentam também o que vocês acharam Desse segundo meme E vamos pro meme agora Que mais vilarizou No Brasil inteiro Esse meme é muito bom, mano Vai tá passando aí na foto Com licença A professora disse que não pode chutar a bola de vôlei E eu... E eu tô do... Essa foto? Caraca, ele tá de boa Esse meme foi o que mais, mano Se você não viu... E deixa eu fazer Se você não viu esse meme, mano Você... Mano, você não... Não vê nada Nada É Esse meme é espelho por todo lugar Não racharam esse meme Inventaram várias historinhas Não é só esse da professora não É, tem vários Outros Aí tem outros Outros e outros Vamos pro terceiro meme É o quarto Não é agora o quarto Porque teve um vídeo também Agora é outro vídeo Que é um vídeo Não sei se virou meme Mas que é muito engraçado Do meu irmão Que todos os nossos fãs postam Que você não vai conseguir não rir Lembra aquela dancinha Que o pessoal fazia? Tans 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 Mano, eu já sei Que você vai pegar Mano, galera Eu não sabia muito bem Na época, tá ligado? Que eu também era meio desligado Aí, mano Fiz tudo errado Põe aí pra dançar Olha ele dançando Não tem como você não rir agora Não tem como Se você der risada, é mal cara Se você der risada, você comenta Não, é mal cara Comenta, eu der risada Porque não tem como Mano, merece até o like Esse vídeo que eu vou mostrar agora É, deixa o like aí Vai, merece Isso aí, merece Inscreve-se no canal 1, 2, 3, já Olha lá, eu não sabia, não sabia Olha lá, olha lá Perdido, perdido Perdido, perdido, perdido Até quando você começa a engrenar Gente, merece replays Pelo amor de Deus Esse vídeo é muito bom Mano, eu não sabia fazer Mano, você tava perdido Ah, os caras já mandam em barra Sim, obrigado É que, mano Eu não sabia se era uma só Ou duas Tá ligado? Eu tava se adoro Mano, não dá, meu irmão Cara, eu tô torto Ah não, já é feio o personalismo Ah, tá bom, desculpa Vamos pro quinto Meme Eu nunca quis apertar o bordão do Lucas Daí todo mundo com a plaquinha de já Já, já Agora, fala a verdade Se sua bunda é tão grande Comenta aí A bunda dele é tão grande assim, galera Puta, não vai ter Tá preto Se a bunda é grande, imagina Não dá pra ver Não dá pra ver Pelo amor de Deus Se todo mundo fala da bunda dele A bunda dele é grande Comenta aí se é grande ou não Não é, rapaz Se vocês precisarem Minha das normas Bom, vamos lá Mais um vídeo agora, Lucas Vídeão? 3, 2, 1 E pá 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 E o brilho pra cá E o brilho pra lá E esse Eu Subi o jogo Guys, ia ser um belo dança É, professor de dança Assim que eu Tá lá Pra cá Do seu Subiu Os cabelinhos Vou pintar meu cabelo Comenta aí que cor vocês querem que eu pinte meu cabelo E que cor eu pinto meu Não, você já tá pintado Mas se eu quiser pintar mais, eu pinto Não, não vai pintar não É, sim Tá bom, então tá Então tá bom Vamos lá, pro próximo Vamos lá Tá pequenininho Saiu Fico de Esse tá muito engraçado Esse meme Tá muito engraçado 3, 2, 1 E Brega Funk Bruno Bert De calça, tira calça Brega Funk Brega Funk Bruno Bert Por que tira calça? Então, eu acho que é pra dançar melhor, né? Mas na verdade um dia fica de cueca De fica de shorts por baixo De Brega Funk Eu não entendi, foi nada desse jeito Ô Luca, que o meu irmão é boa É que eu gosto muito de Brega Funk, gente É que eu sou meio lerdo mesmo, sabe? Mas não neguem pra isso A vida é assim, fazer o que Cada um dá inteligência Deus me fez um pouquinho mais lerdo, entendeu? Ele adora comer comida Ó, Deus me fez com vontade bastante de comer gostoso Um Big Mac Deus me fez com bastante preguiça Fazer esse Burger King Eu gosto de dormir bastante Eu também gosto de macarronada Eu gosto de tudo E uma parmegiana Ah, eu gosto de tudo Ele gosta de tudo, gente Ele adora, eu também Mas ele gosta mais Vamos pro próximo Vai, próximo Eu indo no shopping Pra me arrumar Pro show do Lucas e do Bruno É resumindo Quando vocês, suas lindas e lindos Vão no nosso show Vocês fazem A festa, mano Vocês se arrumam Vocês ficam maravilhosas A propósito Show em Maringá Show em Maringá, hein Um, um Dia 1 de março, gente 1 de março Ingrés da descrição Adquire seu ingresso Porque vai ter surpresa Nesse show Show de 2020 Mano, quero ver todo mundo De Maringá lá, hein Mano Pra gente abraçar Tirar foto Tirar foto Dançar junto Tá na descrição Esse é muito top Espero todos vocês lá De verdade Vamos pro próximo Pessoal de Maringá Faz um esforço Pra gente se ver, mano Aqui Vai ser top É Vamos ver se tem mais algum aqui Então vamos mais um de brinde Vamos Mais um de brinde Vai Um de brinde Vai Maravilha Pra finalizar legal, tá Mais um de brinde Mais um de brinde Saindo Esse é uma sequência de vídeos engraçados Nossa Vamos ver É meme, né A gente fez quando a gente tava em estado Vai de brinde Vamos lá então 1, 2, 3 e já Mãe, eu posso faltar amanhã? Amanhã não, meu filho Mas mãe, a mãe do Jerobilaudo deixou ele voltar Fica sabendo que eu não sou a mãe do Jerobilaudo Eu sou um travé Mãe que deu tanto sorvete Não Por favor, só um sorvetinho Não Por favor Que saco, hein, moleque? Não quero mais Gosta, comigo Ai, que seiro de urubu seco Foi você, Joãozinho Joãozinho? Oi, mãe, quer que eu lavo a louça pra você? Ai, que fofinho Quero ser amor Se você quiser, eu lavo o banheiro também Ai, eu vou querer Depois eu posso ir no cinema? Mas é claro que não Pra ninguém Pra chegar em casa eu posso ir na piscina Piscina? Hoje não, Joãozinho Mas mãe, todo mundo vai Mas eu já disse Você não é todo mundo Mas... Para de vozinar Para de vozinar Eu acho que eles vão achar isso Mano, é que tá muito bom na época Tipo, a gente tem que fazer rápido Pra entregar, tá ligado? É E a gente tem isso Pra fazer umas vixinhas engraçadas e... Tá, lembrando 100 mil likes Pra ter a parte 2 De reagindo aos nossos próprios memes, certo? 100 mil likes Deixa o like aqui Porque se você não deixar o like... Se você não deixar o like agora, você vai ter insônia E se você tem insônia, você fica doente Se você fica doente... Você não pode mais jogar bola Não, falei errado Você tem que deixar o like Porque se você não deixar o like, você vai ter insônia E se você tem insônia... Você fica com sono Se você fica com sono... Quer dizer, insônia, você não consegue dormir É Você tem que deixar o like nesse vídeo, sabe por quê? Porque senão se você vai ter insônia Se você tem insônia... Você não dorme Se você não dorme... Você fica doente E se você ficar doente... Você fica doente Você não quer ficar doente Não, então deixa o like, besta Não Se inscreve no canal também, rumo a 8 milhões Meu Instagram é Bruno Berti Lucas Berti E é isso Vida Boa É nóis E é isso